um assento por cinco libras blusinhas aqui por dois libras para homem casaquinho bolsa mochila o o o o o o Tchau, tchau. Olha, vestido por 10. A almofada ali, uma libra cada capinha de almofada. Tem até vestido de festa ali. Tchau, tchau. Olha, até a loja ali do lado abriu. Olha, tem casaco. Calça de pijama. Blusinhas. Olha, vestido de sair. Olha, casacos. Casacos bem grandes. Nossa, essa feira vai de um lado da rua ao outro e depois tem aquela rua lá. Essa calça preta que é boa, né? Olha, trabalha. Está vendo quanta gente. Olha a camisa de Londres. Você que gosta. Ah, viu? É, aqui acaba. Agora a gente está indo para o lado de lá que a gente já vai embora para o lado de lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.